Boa noite. Em Poçado, o vereador Abdias Franco. É um espaço de tempo, de certa forma, um pouco curto, mas com certeza tentaremos otimizar o máximo, mostrar o máximo de serviço nos 30 dias, através de indicações, proposições. João dos Santos também assumiu uma cadeira no Legislativo. Ainda jovem, iniciou sua carreira de comunicador, ficando conhecido como o galo do rádio. Por isso, João dos Santos disse que vai ser a voz do povo na tribuna. E ainda hoje, uma entrevista com o presidente do Legislativo, vereador Fernando Rigon. A edição desta quarta-feira, 20 de fevereiro, já está no ar. Dois vereadores foram empossados para este período ordinário. Abdias Franco assumiu a vaga de Alex Necker. Prometo cumprir a Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul e a lei orgânica do município. Observar as leis, desempenhar com lealdade o mandato que me foi conferido e trabalhar pelo progresso do município de Passo Fundo e pelo bem-estar do seu povo. Assim prometo. Obrigado. Um dos assentos do PCdoB na Câmara passou a ser ocupado pelo primeiro suplente do partido. Abdias Franco, mais conhecido como Badaco, conquistou o apoio de 943 eleitores e ficará no cargo por 30 dias. É um espaço de tempo, de certa forma, um pouco curto, mas com certeza tentaremos otimizar o máximo, mostrar o máximo de serviço nos 30 dias, através de indicações, proposições, através de muito diálogo, tanto com os demais colegas vereadores, com o poder público municipal, executivo, para tentar fazer um ótimo trabalho e que fique marcado esses 30 dias do trabalho nosso na Câmara de Vereadores. Badaco é advogado, ativista do movimento tradicionalista, locutor e apresentador de um programa de rádio. Ele também atuou como assessor político na Assembleia Legislativa e acredita que agora vai poder colocar em prática esta experiência. Esse trabalho de assessoria política do então ex-deputado Juliano Rosso me propiciou uma experiência muito grande a qual tivemos uma grande experiência política, através do diálogo, da conversa, conhecimento de muitos setores e agora toda essa bagagem que a gente criou nós vamos tentar aplicar dentro desses 30 dias aqui, oferecendo um trabalho aqui na Câmara de Vereadores. Suas bandeiras estão ligadas ao tradicionalismo, esporte e interior. Por isso, entre as primeiras propostas, Badaco deverá protocolar indicações contemplando as famílias que vivem no campo. Uma das principais bandeiras nossas é uma bandeira que eu vejo uma grande deficiência na cidade de Passo Fundo e acredito que merece uma atenção especial, que é o meio agropecuário, o meio rural. Vamos, tão logo, essa semana já está protocolando algumas indicações direcionadas para o meio, também desde indicações através do plano diretor, como parcelamento do solo após também, trabalho específico na área da agricultura, tradicionalismo, ao esporte e, lógico, sempre cuidando dos bairros, das vilas da nossa cidade de Passo Fundo, a qual eu tenho uma ligação muito forte. Morei muitos anos no bairro Santa Marta e hoje há mais de 12 anos moro no bairro Cruzeiro. Em janeiro, Alex Necker comunicou ao PCdoB que solicitaria sua licença para permitir a diplomação e a posse do suplente. Esta é a segunda vez que ele deixa o cargo para dar oportunidade aos colegas de partido. Num processo eleitoral proporcional, ninguém se elege sozinho. É necessário um somatório de votos. Então é importante valorizar aqueles homens e mulheres que se colocaram à disposição do PCdoB e concorreram na última eleição e que possibilitaram que tanto o vereador Alex como o vereador Rude pudessem estar na Câmara de Vereadores ocupando espaço pelo PCdoB. Então eu já fiz isso no mandato passado, quando eu me licenciei por 45 dias e oportunizei ao então suplente daquela oportunidade, o vereador Rude, o vereador atualmente, pudesse ter uma experiência no parlamento e da mesma forma faço nesse período. Ou seja, agora no início do período legislativo, a oportunidade ao nosso primeiro suplente, o Badaco, para que possa assumir o mandato de vereador e ter essa experiência no parlamento. Valorizamos assim aquele conjunto de pessoas que se disponibilizaram a concorrer e se apresentaram para a comunidade de Passos Fundentes. Hoje é o vereador Badaco, assume por 30 dias, lá no dia 18 de março eu retorno para dar prosseguimento do mandato do PCdoB. Logicamente não seria possível nós estarmos tendo esse espaço sem então a oportunidade dada hoje pelo vereador Alex Necker, a qual ele me confiou e com certeza vou tentar desempenhar um ótimo trabalho. O outro parlamentar empoçado foi João dos Santos. Ele ficou no lugar de Matheus Vesp do PSDB. O único vereador que concorreu a deputado estadual confirmou presença. Matheus Vesp fez mais de 28 mil votos e está entre os 55 gaúchos que compõem a Assembleia Legislativa. Por isso, sua cadeira de vereador ficou vaga e quem assumiu foi João dos Santos. No ano passado, ele também teve a experiência legislativa, quando Matheus Vesp se dedicou à campanha durante 30 dias. A experiência que a gente traz é uma experiência muito boa, o convívio com os vereadores aqui na casa, a gente também estar dentro do processo da Câmara de Vereadores. E claro que ali a gente veio como um substituto, e agora como titular, a gente quer fazer um trabalho melhorado. E para os próximos meses, João dos Santos vai se dedicar ao protocolo de proposições na área assistencial. Em termos de projetos, a gente ainda não pensou, mas a gente tem em mente que quer colocar um ou dois projetos que venham ao encontro, principalmente da área social, que é a área que a gente mais atua, atuou sempre nesse sentido. E também trazer algumas indicações ao Executivo e procurar estar com o gabinete sempre aberto para atender bem a nossa comunidade. Mas como a gente está chegando agora, definitivamente, para ficar, então a gente tem muita coisa ainda para pensar, mas também não podemos ficar só pensando, temos que agir também. João dos Santos começou sua trajetória vendendo frutas e vassouras aos 9 anos. Foi em Graxate, lavador de carros no pátio da prefeitura, e na adolescência passou para o meio artístico, onde participou de vários concursos de trovas. Ainda jovem, iniciou sua carreira de comunicador, ficando conhecido como o galo do rádio. Por isso, João dos Santos disse que vai ser a voz do povo na tribuna. Ao longo desses 30 anos, através do rádio, a gente procurou sempre trazer o microfone como uma arma em defesa do nosso povo, no bom sentido. A gente conhece como poucos o sofrimento, principalmente do povo mais sofrido dos bairros, da periferia, da nossa cidade, principalmente pessoas com doenças contínuas, pessoas com problemas de deficiência, que sempre nos procuraram ao longo desse tempo. E a gente procurou sempre, junto com os ouvintes do rádio, pelo menos amenizar um pouco da dor dessas pessoas. E a gente ajudou ao longo desse tempo todo, ajudou a reformar, construir casas, ajudou com remédio. A gente, através do microfone do rádio, ajudamos também com cadeira de roda, câmara de hospital, colchões d'água. As pessoas, emprego, as pessoas vim pedir para a gente no rádio, a gente conseguiu. Claro que lá é uma coisa diferente daqui, da Câmara de Vereadores. Aqui, nós vamos ter que trabalhar com indicações e também com leis para que esses problemas sejam resolvidos, não só amenizados. Lá a gente amenizava o problema das pessoas. Aqui, nós temos que resolver. E depois do intervalo, você assiste uma entrevista com o presidente Fernando Rigon. Ele fala do início do período ordinário e da expectativa para os debates em 2019. A gente é assim. Trabalha para chegar ao fim de semana. Ver um joguinho, zoar o amigo, pegar uma estrada, curtir, fazer tudo o que te faz bem. O que te faz sentir livre, dono do seu nariz, do seu destino. A gente sabe que beber e dirigir é errado, mas acaba se arriscando. Até que um dia, você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. Hoje, meu sustento e da minha família todos saem daqui de dentro. Nosso salário sai da comunidade lá na cidade. O pessoal lá da cidade, entendeu, se tornou amigo do pessoal aqui do campo. É uma parceria. Cada vez que está ajudando a melhorar o solo aqui, está melhorando a alimentação deles lá. A gente pega e entrega uma vez na semana, né? São quatro cestas no mês. Dá quase 50 famílias, né? Eu chego lá e é aquela satisfação, né? De eles pegarem aquela cesta deles ali. É um investimento para a saúde deles, né? Porque ela tem um produto orgânico, né? Um produto plantado em um sistema de agrofloresta. Eu não tenho um cliente, um freguês. Eu tenho um amigo, entendeu? A UPF está oferecendo um cursinho pré-vestibular popular e comunitário para alunos em situação de vulnerabilidade social. As inscrições são de graça e podem ser feitas até sexta-feira na UPF Idiomas Campus 3. Os interessados devem apresentar RG, CPF e histórico escolar de conclusão do ensino médio. A lista com os nomes dos selecionados será divulgada no dia 28. As aulas acontecem de segunda a sexta-feira à noite. Mais informações pelo e-mail que está aparecendo no vídeo. Diálogo é a palavra-chave do presidente da Câmara de Vereadores. Fernando Rigon comandou os trabalhos pela primeira vez em uma sessão especial de abertura do período ordinário nesta semana. Mas antes disso, nós conversamos com ele. Veja na entrevista o que está programado para o ano. Presidente, quando o senhor foi eleito, o senhor disse que seria um desafio, então, comandar a equipe do Legislativo e também o grupo de vereadores. Eu não posso iniciar a entrevista, então, que não seja lhe perguntando qual é a expectativa para 2019. Expectativa muito grande, como eu falei já na tribuna. São quatro a cinco ex-presidentes que estarão no plenário, onde a gente vai procurar comandar. Então, são pessoas que passaram por esta sala com a experiência vasta. E a gente, apesar de não ter essa experiência dentro do Legislativo, temos na vida pública. Afinal de contas, temos 34 anos de serviço público no INSS. Então, nós vamos tentar trazer essa experiência do Serviço Público Federal aqui para ajudar na administração da casa. Presidente, em outra oportunidade, o senhor também enfatizou que as urnas mostraram que os brasileiros querem mudança na política. De que forma a gente, então, pode colocar isso em prática aqui na Câmara Municipal? Tentamos fazer uma administração da casa limpa, tentando abrir os canais de comunicação. Estamos melhorando a questão da ouvidoria, estamos criando um canal 0800 para que a comunidade possa discutir com os vereadores, mostrar suas demandas, suas inconformidades. Então, tentar aproximar um pouco mais os vereadores à casa da comunidade. Isso acho que é o grande desafio. E como, então, aumentar a participação popular, principalmente nas sessões plenárias, nas audiências públicas que são realizadas durante o ano todo? Esse é o grande desafio. Acho que é uma das bandeiras que a gente tem aí como presidente. Vamos discutir amanhã com a mesa diretora e provavelmente com os vereadores, até essa possibilidade de alterar o horário do início das sessões. Aí fora, muitas pessoas falam que seria uma maneira de melhorar a participação, apesar de a gente já ter esse horário das 17 horas, 18 horas, já foi. Anteriormente já tinha aqui na casa e também não tinha muita participação. Mas não se descarta a gente fazer um piloto de um mês aí para a gente verificar se agora vai haver uma participação maior. Principalmente, o que nos preocupa muito é nas audiências públicas. Esse ano teremos uma audiência pública que vai definir a questão do IPTU, importantíssimo, que vai mexer para mais ou para menos com toda a população. Por isso, seria interessante a população, porque é o canal correto para discutir esse tema. Presidente, o senhor fala do IPTU. No ano passado, nós tivemos alguns debates em torno do Plano Municipal da Educação, aquela alteração em alguns pontos, o Uber, a instalação aí, as obras para ampliação do aeroporto de Passo Fundo e agora para 2019. Que assuntos, que temas devem estar em pauta? Com certeza, a mudança na planta do IPTU é a primeira. Inclusive, como o projeto veio com o regime de urgência, ele deverá ser votado até dia 23 de abril. Como mexe com toda a população, ainda não se sabe quem vai aumentar, para quem vai aumentar, para quem vai diminuir, com certeza será o tema agora no primeiro quadrimestre. Importante também destacar, que já veio do Executivo, um projeto de lei que altera os permissionários de táxis e o auxiliar, eles terão passado por exame toxicológico e também providenciar uma certidão negativa de crime. Então, são duas inovações que vai vir na questão dos táxis. Importante, tem um tema que já tem a nível de carteira de motorista, já foi tentado implantar a nível nacional e provavelmente vai ser implantado aqui a nível local. Um tema bom para ser debatido também. Que outras metas a gente pode destacar, então, presidente? Nós, não tenha dúvida, que segurança vai ser um grande tema. Nós tivemos aí a fuga no presídio regional. Vai voltar, a casa da polícia foi interditada agora. Nós temos aí a questão da construção ou não do novo presídio e nas proximidades de Carazinho. Então, a segurança pública, com certeza, vai ser, de novo, um grande tema que se derá debatido. Nós temos as obras do aeroporto, é importantíssimo, provavelmente vai começar as obras do aeroporto. Nós temos a questão das obras da Avenida Brasil, com certeza, será um tema que voltará à casa pela demora, às vezes a população está um pouco descontente, apesar de ser uma coisa que vem para melhorar, mas são temas assim, com certeza, fora outros que os vereadores, dentro dos seus gabinetes, terão a liberdade de trazer a discussão, sempre a gente considerando. A discussão é importante, o debate é importante, sempre em alto nível, cada um defendendo suas ideias, o seu eleitorado, mas que a gente tenha serenidade em discutir ideias, e não discutir pessoas. Isso é importante. Presidente, a ideia, então, é dar sequência ao que o presidente Pedro Danelli vinha fazendo à frente da mesa diretora, então, agora para 2019, claro, deixando a sua marca, a sua impressão. É, a gente tem já uma experiência em administração, e queremos trazer, pegar esses pontos favoráveis, pontos do vereador Pedro Danelli, também dos presidentes anteriores, para que a gente tenha muito diálogo. Já conversamos muito com os servidores da casa, conversamos com as pessoas da limpeza, conversamos com segurança, estamos conversando com a sociedade, já visitamos a CISA. Para quê? Para que a gente traga aqui e seja a casa dos grandes debates, seja oportunizado a toda a comunidade discutir, aprovar, porque tudo que a gente falou aí de melhorias, o que houve, o assunto, e o que vai haver, o debate é a casa legislativa, com certeza. Bom, então, fazem parte da mesa diretora 2019, além do vereador Fernando Rigon como presidente, o vereador Evandro Meirelles, que é o vice, e os secretários são Rafael Colucci, Gleison Consalter, Leandro Rosso e Rudimar dos Santos. Presidente, como está o diálogo, então, com estes colegas? Logo no início deste período legislativo. Nós tivemos agora esse período que houve a comissão representativa, ficaram bem à vontade, também todo mundo tirou férias, e agora começamos hoje com a reabertura dos trabalhos, e amanhã, às 14 horas, já teremos a reunião da mesa diretora, queremos fazer uma reunião fixa, para que todos os temas que envolvam a mesa diretora sejam trabalhados nessas reuniões. Posterior também teremos a reunião com todos os vereadores, para definir comissões e colocar para os vereadores como é que nós entendemos que deve funcionar a casa em 2019. Mas entendendo que só há como nós crescermos com diálogo, porque a população está desgostosa, essa velha política que a gente ouve todo dia, que são temas nacionais, nós queremos fazer com diálogo, fazer com que as pessoas participem, e que buscamos sempre o mesmo objetivo, que é o crescimento da cidade que a gente tanto gosta. Então, diálogo é a palavra-chave do presidente Fernando Rigon, que estará à frente da mesa diretora para 2019. E para encerrarmos a entrevista desta noite, qual mensagem que fica aos nossos telespectadores? Mostrando que os desafios que aparecem na vida nós teremos que enfrentar. Só há crescimento quando se conversa, se dialoga, e quando se enfrenta os problemas. A Câmara de Vereadores pode falar o que quiser da Câmara de Vereadores, mas uma coisa nós temos com certeza. Nunca se fugiu aos debates, nunca fugiu aos temas polêmicos. A realidade que a gente mostra nos programas, que a gente mostra nas sessões, são a realidade que existe aí fora. Então, queremos continuar enfrentando esses problemas, porque nós acreditamos em Passo Fundo e nós queremos o bem de Passo Fundo. Por isso, o Poder Legislativo vai, em 2019, com certeza, fazer a sua parte. E estas foram as informações do Jornal da Câmara. Fique agora com a sessão plenária realizada hoje. Uma ótima noite para você e até a nossa próxima edição.